Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta O Homem Integral O Homem Integral As enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social. Mamífero, bípede, bímano, capaz de linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica. Ser humano. O momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal. A verdade da impostura. O certo do errado. Prosseguindo na marcha ascensional que o conduzirá às culminâncias da angelitude. Estudado largamente através dos séculos, Protágoras afirmava que ele, o homem, é a medida de todas as coisas. Enquanto Sócrates, elucidava ser o objeto mais direto da preocupação filosófica. Durante o estuicismo e o neoplatonismo, houve uma preocupação para que ocorresse a dissolução do homem em a natureza. Mesmo aí, revelando a grande preocupação de ambas as escolas com este ser admirável. Na conceituação cristã, ele transcende um mundo, em uma dimensão totalmente diferente desta. Já o racionalismo o considera, desde Descartes, como o ser pensante por excelência, como a razão que compreende e explica o mundo e a si mesma. No espiritualismo idealista, o espírito tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e a vida humana. Enquanto que para o materialismo, o espírito não é mais que uma forma de atividade da matéria, que em determinada fase de sua evolução, de formas simples para outras mais complexas, adquiriu consciência. Mivarte, o célebre naturalista inglês, analisando psicologicamente o homem, esclarece que ele difere dos outros animais pelas características da abstração, da percepção intelectual, da consciência de si mesmo, da reflexão, da memória racional, do julgamento, da síntese e indução intelectual, do raciocínio, da intuição intelectual, das emoções e sentimentos superiores, da linguagem racional, do verdadeiro poder de vontade. Sócrates e Platão estabeleceram que o homem era o resultado do ser ou espírito imortal e do não-ser ou sua matéria, que unidos lhe facultavam o processo de evolução. Os filósofos atomistas reduziam-no ao capricho das partículas, que, em se desarticulando, aniquilavam-se através do fenômeno biológico da morte. Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito do que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido, para o logro da plenitude, de quem deseja libertação real. A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que o felicitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-lo. A psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo a passo libertou-se de seu jugo, e, buscando estudar a psique, alcançou, na atualidade, expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas e seus desafios psicológicos. A multiplicidade de tendências ora vigentes, nessa área, comprova o interesse dos estudiosos desta e de outras disciplinas do conhecimento, buscando a libertação do indivíduo em relação aos desafios e dificuldades que o afligem. Algo recentemente, em 1966, surgiu nos Estados Unidos. A quarta força em psicologia, que é a transpessoal, ampliando o campo de investigação além do behaviorismo, da psicanálise e da psicologia humanista, fornecendo mais amplos esclarecimentos sobre o homem integral. Os seus pioneiros vieram dos quadros da psicologia humanista, facultando a introdução de alguns ensinamentos e experiências orientais, graças aos quais abrem espaços para uma visão espiritualista do ser humano em maior profundidade. O Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de Espírito Eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista e mortalista, auxiliando-o na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Na presente obra, fazemos um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Embora reconheçamos singela a nossa contribuição, esperamos de alguma forma auxiliar aqueles que nos leiam com real desejo de renovação e de aquisição de saúde psicológica, consciente de havermos feito o máximo ao nosso alcance neste grave momento da humanidade. Salvador, 20 de fevereiro de 1990 Joana de Ângeles Capítulo 1 Fatores de perturbação A rotina, a ansiedade, medo, solidão, liberdade A segunda metade do século XIX transcorre numa Eurásia, sacudida pelas contínuas calamidades guerreiras, que se sucedem truanescas, dizimando vidas e povos. As admiráveis conquistas da ciência, que se apoia na tecnologia, não logram harmonizar o homem belicoso e insatisfeito, que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma num amontoado orgânico que pensa, a caminho de aniquilamento no túmulo. Possuir, dominar e gozar por um momento são a meta a que se atira desarvorado. Mal se encerra a Guerra da Crimeia em 1856 e já se inquietam os exércitos para a hecatombe franco-prussiana, cujos efeitos estouraram em 1914, envolvendo o imenso continente na loucura selvagem que ameaça de consumção a tudo e a todos. O armistício, assinado em nome da paz, fomentou o explodir da Segunda Guerra Mundial, que sacudiu a orbe em seus quadrantes. Somando-se efeitos a novas causas, surge a Guerra Fria, que se expande pelo sudeste asiático em contínuos conflitos lamentáveis, em nome de ideologias alienígenas, disfarçadas de interesses nacionais, nos quais os armamentos superados são utilizados, abrindo espaços nos depósitos para outros mais sofisticados e destrutivos. Abrem-se chagas purulentas que aturdem o pensamento. Dores inomináveis rasgam os sentimentos, asselvajando os indivíduos. O medo e o cinismo dão-se as mãos em conciliábulo e irreconciliável. A Guerra dos Seis Dias entre Árabes e Judeus abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo o Deus Petróleo a uma condição jamais esperada. Os holocaustos sucedem-se. Os crimes hediondos em nome da liberdade se acumulam e os tribunais de justiça os apoiam. O homem é reduzido à ínfima condição no apartheid, nas lutas de classe, na ingestão e uso de alcoólicos e drogas alucinógenas, como o abismo de fuga para a loucura e o suicídio. Movimentos filosóficos absurdo arregimentam as mentes jovens e desiludidas em nome do nadaísmo, do existencialismo, do ipieísmo e de comportamentos extravagantes mais recentes, mais agressivos, mais primários, mais violentos. O homem moderno estertora enquanto viaja em naves superconfortáveis fora da atmosfera e dentro dela, vencendo as distâncias, interpretando os desafios e enigmas cósmicos. A sonda investigadora penetra o âmago da vida microscópica e abre todo um universo para informações e esclarecimentos salvadores. Há esperança para terríveis enfermidades que destruíram gerações, enquanto surgem novas doenças totalmente perturbadoras. A perplexidade domina as paisagens humanas. A gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. Há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do imo do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos e pela existência corporal. Desumaniza-se o indivíduo, entregando-se ao pavor ou gerando-o ou indiferente a ele. Os distúrbios de comportamento aumentam e o depalpério desgoverna. Uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. A sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo-se ao amor, que gera confiança, que arranca da negação e o irisa de luz, de beleza, de esperança. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis o seu fanal. A rotina A natural transformação social decorrente dos efeitos da ciência aliada à tecnologia a partir do século XIX impôs que o individualismo competitivo pós-renascentista cedesse lugar ao coletivismo industrial e comunitário da atualidade. A cisão decorrente do pensamento cartesiano na dicotomia do corpo e da alma ensejou uma radical mudança nos hábitos da sociedade, dando surgimento a uma série de conflitos que irrompem na personalidade humana e conduzem a alienações perturbadoras. Antes, os tabus e as superstições geravam comportamentos extravagantes e a falsa moral mascarava os erros que se tornavam fatores de desagregação da personalidade a serviço da hipocrisia refinada. A mudança de hábitos, no entanto, se liberou o homem de algumas fobias e mecanismos de evasão perniciosa e impôs outros padrões comportamentais de massificação nos quais surgem novos ídolos e mitos devoradores que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Houve troca de conduta mas não de renovação saudável na forma de encarar-se a vida e de vivê-la. De um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético-espiritual, candidata-se a conduzir o homem ao niilismo, ao conceito de aniquilamento. No outro sentido, o conto bérnio subjacente apresenta um elenco exasperador de áreas conflitantes nas guerras e ameaças de guerras que se sucedem, nas variações da economia, nos volumosos bolsões de miséria de várias ordens, empurrando o homem para a ansiedade, a insegurança, a suspeição, quanto mais, a violência. A fim de fugir à luta desigual, o homem contra a máquina, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo que não se encoraja ao competitivismo doentio à acomodação, igualmente enferma, como forma de sobrevivência no báratro em que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando a uma existência rotineira e neurotizante, que culmina por matar-lhe o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar novos desafios. Rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria, que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, enterra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mesmismo cansador, deprimente. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje, trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos, mantém as mesmas desinteressantes conversações, retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimentos, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão até alcançar a aposentadoria. Nesse ínterim, realiza férias programadas, visita lugares que o desagradam, porém, reúne-se a outros grupos igualmente tediosos, e quando chega ao denominado período do gozo-repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, vitimado por problemas cardíacos que resultam das pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia engendra. O homem é um mamífero biossocial, construído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras. A sua vida é resultado de bilhões de anos de transformações celulares sob o comando do espírito, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição lhe exige. O trabalho constitui-lhe estímulo aos valores que lhe dormem latentes, aguardando despertamento, ampliação, desdobramento. Deixando que esse potencial permaneça inativo por indolência ou rotina, a frustração emocional entorpece os sentidos do ser ou leva à violência, ao crime, como o processo de libertação da masmorra que ele mesmo construiu, nela encarcerando-se. Subitamente, qual correnteza contida que arrebenta a barragem rompe os limites do habitual e dá vazão aos conflitos, aos instintos agressivos, tombando em processos alucinados de desequilíbrios e choque. Nesse sentido, os suportes morais e espirituais contribuem para a mudança da rotina, abrindo espaços mentais e emocionais para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, dos serviços de enobrecimento humano. O homem se deve renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-se para o aprimoramento íntimo, com consequente movimentação das forças que fomentam o progresso pessoal e comunitário, a benefício da sociedade em geral. Em face desse esforço e empenho, o homem interior sobrepõe-se ao exterior, social, trabalhado pelos atavismos das repressões e castrações, propondo conceitos mais dignos de convivência humana, em consonância com as ambições espirituais que lhe passam a comandar as disposições íntimas. O excesso de tecnologia, que aparentemente resolveria os problemas humanos, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais, na rotina degradante que necessitam ser reexaminados para posterior correção. O individualismo que deu ênfase ao enganoso conceito do homem de ferro e da mulher boneca, objeto de luxo e de inutilidade, cedeu lugar ao coletivismo consumista, sem identidade, em que os valores obedecem a novos padrões de crítica e de aceitação para os triunfos imediatos sob os altos preços da destruição do indivíduo como pessoa racional e livre. A liberdade custa um alto preço e deve ser conquistada na grande luta que se trava no cotidiano. liberdade de ser e atuar, de ter respeitados os seus valores e opções de discernir e aplicar considerando naturalmente os códigos éticos e sociais sem a submissão acomodada e indiferente aos padrões de conveniência dos grupos dominantes. A escala de interesses, apequenando o homem, brinda-o com prêmios que foram estabelecidos pelo sistema desumano, sem participação do indivíduo como célula viva e pensante do conjunto geral. Como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem e espírito eterno, e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. A ansiedade não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermícios que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. As constantes alterações da bolsa de valores, a compressão de gastos, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remunerados geram, de um lado, a insegurança individual e coletiva. Por outro, as ameaças de guerras constantes, a prepotência de governos inescrupulosos e chefes de atividades arbitrários quão-ditadores, os anúncios e estadalhaços sobre enfermidades devastadoras, os comunicados sobre os danos perpetrados contra a ecologia, prenunciando tragédias iminentes, a catalogação de crimes e violências aterroadoras respondem pela inquietação e pelo medo que graçam em todos os meios sociais, como constante ameaça contra o ser e o seu grupo, levando-os à permanente ansiedade que deflui das incertezas da vida. Passando de uma aparente segurança que era concedida pelos padrões individualistas do século XIX no apogeu da industrialização para o período eletrônico, a robotização ameaça milhões de empregados que temem a perda de suas atividades remuneradas ao tempo em que o coletivismo, igualando os homens nas aparências sociais, nos costumes e nos hábitos, alija os estímulos de luta, neles instalando a incerteza, a necessidade de encontrar-se sempre na expectativa de notícias funestas, desagradáveis, perturbadoras. Esvaziados de idealismo e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromisso, com a ansiedade crescente. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. Tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos ou liderado por ídolos da violência, como o da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física, em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e autoconfiança. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. A organização mais saudável durante um período debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumção, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é fenômeno da vida. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutada à oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo nem o medo de perdê-lo. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquilizam o homem, fazendo o que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Apegados aos conflitos da competição humana ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. O pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos guetos e favelas e impromiscuidade assustadora, revela a falência da cultura e da ética estribadas no imediatismo materialista, com seu arrogante desprezo pelo espiritualismo. Certamente, ao fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval, que ocultavam as feridas morais dos homens sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista seria inevitável. No entanto, o abuso da falsa cultura desnaturada, que pretendeu solucionar os problemas humanos de profundidade, como reparava os desajustes das engrenagens das máquinas que construiu, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista de coisas mortas, incapazes de minimizar a saudade, de preencher a solidão, de acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte. Magnatas, embora triunfantes, proíbem que se pronuncie o nome da morte diante deles. Capitães de monopólios recusam-se a sair à rua para evitarem contágio de enfermidades e alguns impõem para viver ambientes assepciados, tentando driblar o processo de degeneração celular. Ases da beleza cercam-se de jovens, receando a velhice e utilizam-se de estimulantes para preservarem o corpo, aplicando-se massagens, exercícios, cirurgias plásticas, musculação e, não obstante, acompanham a degeneração física e mental ansiosos, desventurados. Propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, matrimônio, família, lar, os apaniguados da loucura creem que aplicam na velha doença das proibições passadas uma terapêutica ideal. E ouvidam-se que o exagero de medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. A sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. São válidas para esse momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baixe ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.